Devido ao sucesso dessa nossa amiga que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora ela trocou de veículo a listar com esta motorecicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Agora vem Você vê? Tem uma carona para o inferno? Não! Não fuja! Não fuja! Ei, vocês! Ei, vocês! Conta-me todo o inferno! Não sejam pegados! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vocês aí, papazudas! Voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui! Ei, não! Não, 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 não! Eu vou pegar todos nós! Vamos para o inferno! Vamos para o inferno! Ha, 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 ha! Ei, ei, vocês! Ei, eu vou pegar o inferno! Sim! Boa demais! Vou pegar um por um! O que? O que? Vocês aí? Ei, vocês aí! Não, não! Eu vou pegar o inferno! Venha, eu vou te levar para as profundezas do inferno Ei, você é o cachaceiro? Antes, eu vou acabar com seu sufrimento Nas profundezas do inferno Eu vou te pegar, eu vou te pegar